Salve, salve pessoas Magin Na área, começando mais um vídeo aqui pro canal Mais um vídeo de Pokémon Rainion, galera Aê, cliquei, foi, 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 beleza Eu sempre faço isso, né, galera? Eu não aprendo Bom, a gente vai continuar aqui, a gente vai ser levado, acho que pra... Pra onde tem a nossa querida Nossa querida Pegando Ultra Ball, né, mano? Não Pegar uns Revive aqui, a gente sempre precisa disso, né, mano? Ok, beleza, simbora Falar com o tiozinho, vamos lá O cara vai levar nós pra ele, o cara ficou, não é? Tá Todos voaram pra lá, assim que eles ouviram as notícias Ok, eles estão seguindo algum tipo de plano É possível que eles estejam seguindo em ordem de alguns treinadores Eles perguntam, ah, a gente pensou nisso, mas eles são pokémons É... Salvagens Comandem-me, bro Eu acho Que eu devia ter comprado mais pokebola, galera Acho que é pra eu ajudar esses caras aqui, tá vendo? Acho que é essa a ideia Dois bichos, cara Boa que é super efetivo os dois, né, cara? Tudo é super efetivo neles E os ataques deles também é super efetivo em todo mundo Então basicamente se torna algo de nível De quem ataca primeiro Queria encontrar o Glyscore aqui, tá ligando? Trapins Muito bem Dá um Flame Tower, se não matar eu tento capturar Foda que é super efetivo Ah, não Uma Duas Três Foi Beleza Burdle Pokémon Who é, bem? Vamos lá Vou cortiote Que você vê? Deixa eu ver. Vou tentar capturar o Gai Arados. Acho que não vou conseguir, mas tudo bem. Vai ser um ataque normal se ele for Water. Water e coisa não. Boa, bate nele, meu irmão. Tu barulho. Aí sim, moleque. Vou usar o Ultra Ball já porque... Não vou bater porque ele deve bater, tá ligado? Olha, ele não atacou? Pera, sério que ele não atacou? Eu não quero ficar gastando minhas Ultra Ball, cara. Só mais uma antes de bater nele, sei lá. Porque é pra esse bicho do cara atacar, né, mano? Quase. Ele não ataca. Ele só vai atacar se eu atacar, tipo... Sério? Eu matei o bicho. Não. Só que ele pode matar agora. Não vou capturar o Gai Arados. Não vou capturar o Gai Arados. É... O que que eu quis fazer, né, galera? Eu quis que... Enquanto eu jogasse a Poké Bola, ele batesse. Mas eu jogo a Poké Bola e ele não bate. Tá errado, ele deveria bater. É o turno normal dele. A gente vai lá recuperar meus Pokémon, né? E vou ver se eu acho um Glyscore aí, cara. Se eu quero um Glyscore. Que bicho bizarro, velho. Mesma coisa. Se não matar, até capturo, cara. Matou. Eu sei. Aqui são os Gen Lidrs, né, cara? Vamo lá. It's raining It's raining Mesmo bicho Claro que eu ia errar Se ele for Noturno esse bicho Boa Boa Que ele não usa ataque Agora você acerta, que eu não queria que você acertasse Ah, mas tudo bem, tudo bem, vamos lá Eu tenho que ajudar os líderes de ginásios Que fase, ginásios não, ginásios Que fase, meus amigos Vamos, eu quero encontrar Pokémon aqui, cara Xenomit Bom que aqui é bom pra ganhar em XP, porque todo ataque é super efetivo, tá ligado? Então tipo, ó, você ganha rapidinho, cara Ah, mas pra ganhar 180 nem compensa, né, mano? Eu só quero encontrar um Glyscore, cara Não sei nem se tem Glyscore aqui Chupa-chu, isso aí é baseado no chupa-cabra, certeza Oh, sério que não vai ter Glyscore, cara? E tá mó chato de achar os bichos, tipo, de capturar os bichos também, cara Porque eu tô matando em um golpe Acho que não vai ter não, hein, galera? Eita 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 view Eita 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 A Eita Ah, o que você quer? Não posso deixar meus rangers morrer, vamos lá Nós queremos mais urânio É por isso que você está atacando as power plants Pra roubar combustível nuclear, sim Nosso poder é mais forte do que qualquer um contra a gente Nós vamos massacrar todos sem chance Mas é burro, né mano Tá, você prende a pessoa que matou você Que nem sei, é um líder de ginásio Camero Hum Ah, tá... Pera, não entendi. O cara tá morto ou não? Ah, não. Morreu. Ah, tá. Ah, nós temos que chegar... Onde? Tá. Bill Beach City. Finalmente, esses caras deram um fly pra nós, mano. Agora sim, velho. Só que detalhe, acho que não tem nenhum Pokémon que possa voar aqui, cara. Eu nem queria vir, cara. Ah, sério que eu tenho que ir lá agora, cara? Nem vi onde que era pra ele. Cadê? Cadê? Deixa eu ver, imagina você... Onde você tá se sentindo? Querem... Hum, como posso ficar aqui? Se tem um cerdãozinho em perigo. Curry é quem tá causando as coisas nas plantas lá, tá? Tá, ele tá... Tá, ele tá... O cara tinha informações do Curry, né? Daquele cara... Ah... Por um bom tempo... Também tinha essa carta. Para Kellen e os Rangers de Tandor. Tá, vocês me conhecem Nananã, como engenheiro Kane, blá 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 blá... Coberto? Eu fui descoberto. É... Não sei o que, pessoas morreram com o resultado. É meu único arrependimento. Depois da minha falha, a Interpol... Me aposentou mais cedo. Mas eu nunca esqueci que eu tinha descoberto. Tá... O que tem mais na carta? Ahn... Mesmo eles estando aposentado... Eu não seria... Não terminaria enquanto eu não trouxesse os criminosos à justiça. Eu sabia que tinha prova... Por aí... Por aí afora, né? Só que eu... Ahn... Épsilon... Uma coisa muito mais sinistra... De um Pokémon artificial. Eu ia reportar tudo pra Interpol... Quando o impensável aconteceu. Uma... Explosão... Uma grande explosão... Tremeu a ilha. Foi aí que eu soube que isso estava longe de acabar. Eu quase... Quase não escapei da... Da explosão. Tá... Uma figura acompanhada de Pokémon. Um Pokémon... Curry... Um Pokémon é o Rain... Tá... É um Pokémon feito por... Por homens... É uma fonte de... É... É... Higiene limitado... Tá... É... 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 Tem... Uma possibilidade de sentir radiação... É... 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 Ok, quantum limpe, blá 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 Tá Meu deus, quanta Tá Power Plane Zeta O norte de Vinyl Tá, East Thandor Tá, quero saber o que eles vão falar Tá Abilidade, as fraquezas Ai ai Vinyl Vinyl Hard Zone Ele vai pedir pra eu Tipo, ele vai mandar o filho de 10 ou 11 anos Me promoveu a ser o líder da missão Tá 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 Vocês dois mais do que provaram vocês mesmos É porque mano, não tão falando nada de muito interessante Só promovendo eles pra eles irem na missão E Tá A Oeste da Rota 7 Ok Beleza Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, larga aquele joinha Se gostou bastante, são os favoritos E se inscreva no canal Semana que vem Nós iremos continuar Com a Exploração aqui Seguindo a Oeste Da Rota 7 É a hora de dar tchau Tchau